Boa noite, que Deus e os céus te guardem, o Senhor removerá todas as pedras da tua vida, todas as pedras dos teus caminhos, mais uma oração da noite, nesse horário que Deus chama de a hora sagrada, o horário da viração e nessa noite eu vou falar algo para você que vai abrir seus olhos, isso aqui é um recado de Deus para a sua vida, é um direcionamento que você não deve nunca mais esquecer, você sabia que existem pessoas que estão próximas a nós e algumas vezes sem elas perceberem, elas são usadas, elas podem ser e muitas vezes são usadas pelo inimigo para tentar nos tirar do direcionamento, do foco, da vontade e do projeto de Deus para a nossa vida e eu vou mostrar isso para você na Bíblia, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, é porque quando você vai se aproximando de Deus em oração, você vai aprendendo, Deus vai abrindo a tua visão e coisas que outrora, em outros tempos você não percebia, por você orar, por você se aproximar de Deus, você passa a perceber e é sobre isso que eu vou falar e o inimigo, ele não usa pessoas de longe, ele sempre vai tentar usar pessoas que estão mais próximas a nós, não são pessoas ruins, não são pessoas que querem o seu mal, o nosso mal, simplesmente naquele momento a pessoa não vigia e o inimigo usa a boca daquela pessoa para falar algo, para tentar nos tirar do foco, nos tirar do caminho, nos tirar do projeto e do propósito e é sobre isso que eu irei falar contigo nessa noite, você que é minha ovelha querida e os que estão aqui pela primeira vez, eu vou dar as boas-vindas a você agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, eu sou o bispo Bruno Leonardo e se Deus trouxe você aqui é porque ele tem um propósito na sua vida, por isso eu vou dar uma direção que vai te ajudar muito, se inscreva no canal, é gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? Para que você não perca as próximas orações, os próximos direcionamentos espirituais, tudo aquilo que eu vou entregar aqui da parte de Deus, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, olha a direção que eu vou te dar, aí embaixo você verá a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, consegue ver? Você vai clicar, quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho, você vai clicar também, e por último você verá a palavra todas, você vai clicar, somente isso, você vai estar escrita, escrito já, nessa que é a maior corrente de oração do mundo, amém? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Minhas ovelhas, todos, eu quero que vocês escrevam aí, seu primeiro nome e a frase, Senhor, tira dos meus caminhos todas as pedras de tropeço, escrevam aí, por favor, escrevam aí, porque eu quero entregar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, nessa noite, para você, estamos na campanha, Deus removerá toda pedra, e olha ovelha querida, eu estou com mais de 60 testemunhos aqui, infelizmente, infelizmente, que a campanha já está acabando, a campanha já está acabando, e não vai ter como eu colocar todos os testemunhos dessa campanha, nos dias da campanha, vou ter que colocar depois também, porque só de testemunhos aqui, não tem como colocar todos, para não alongar aqui a oração, mas glória a Deus, porque o normal seria quando acabasse, terminasse a campanha, mas Deus já está fazendo mover, eu vou te ensinar um ato profético, quando você lançar essa pedra fora, como eu vou te ensinar, tudo aquilo que é pedra de tropeço, impossibilidade na tua vida, será retirado, em nome do Senhor Jesus, amém? Olha o que diz a Bíblia, ovelha querida, se você quiser ler depois na sua casa, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, olha isso aqui, que eu vou ler para você, e abrir os teus olhos, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, Pedro chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, ou pode ser, em algumas Bíblias está escrito, tem misericórdia, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum poderá acontecer, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda-te Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, meu Deus, olha que coisa forte, quem não entende essa palavra, até acha que o Senhor Jesus, ele tratou mal a Pedro, jamais o Senhor Jesus faria isso, ele foi ignorante com Pedro, jamais ele faria isso, e aí que entra a visão espiritual, é aí que entra a visão espiritual, você vê que o Senhor Jesus, ele chama os discípulos e começa a falar que era necessário, a missão dele aqui era essa, ele veio para essa terra com a missão, e o diabo, o inimigo sabia disso, e foi a morte do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, que venceu o inimigo e nos deu a vitória, então ele tinha que passar por isso, essa era a missão dele, então ele começou a explicar para os discípulos qual era a missão dele, eu vou passar por muita aflição, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, então Pedro olha para ele e diz, não Senhor, não, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo, isso não pode acontecer, e o Senhor Jesus olha para ele e diz assim, arreda-te Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço, naquele momento aquelas palavras que saíram da boca de Pedro não foram dele, tanto que o Senhor Jesus, ele não fala ali com Pedro, ele fala com o próprio inimigo que estava usando a boca daquele homem, naquele momento, você entende? Tu és para mim pedra de tropeço, você precisa ter bastante vigilância, porque muitas vezes o inimigo ele não vai usar pessoas de longe, mas ele vai usar pessoas de perto, não são pessoas ruins, não são pessoas que querem o seu mal, mas simplesmente pessoas que estão próximas a você e que em um momento que não vigia, o inimigo usa, usa a boca para te falar algo para tentar abater a tua fé, tentar te colocar para baixo, colocar dúvida no teu coração, colocar desânimo, colocar desânimo, dizer que você não pode, dizer que você não vai conseguir, você entende? Você não vai chamar ninguém de Satanás, você não vai fazer isso, mas você vai ter a visão, você tem que ter a visão aberta e entender isso, que muitas vezes o inimigo usa a boca de pessoas que estão próximas para tentar te abater, por isso que você não pode dar ouvido a qualquer palavra, existem palavras e palavra ela tem o poder de dar vida ou de colocar um ponto final na fé de uma pessoa, você entende? A palavra tem poder, a própria bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua, então a palavra ela pode levantar, mas também ela pode derrubar. Quantos de vocês aqui agora, que estão aqui agora comigo e que me acompanhar em outro momento, estava cheio de fé, cheio de esperança, alegre para fazer algo e alguém olhou e falou assim, não vai dar certo, isso não é bom, outras pessoas tentaram e não conseguiram, eu estou te avisando, você não vai conseguir, depois não diga que eu não te avisei e aí a pessoa, se ela não vigia, ela deixa aquela palavra entrar no coração e ela se abate e ela se abate e ela perde o foco, ela sai do propósito dela, por quê? Porque uma pessoa, uma pessoa trouxe uma palavra muitas vezes usada pelo inimigo sem perceber para abater, para abater aquela pessoa, então você tem que vigiar, quando você sentir que existem pessoas com palavras negativas, com palavras para a gente colocar para baixo, você não pode receber no teu coração, você não pode receber a palavra no teu coração, dentro do teu coração você vai dizer, está repreendido, eu não aceito isso, eu não aceito, eu não recebo essa palavra, eu não recebo essa palavra, porque Deus é comigo, você entende ovelha querida, por isso que quando eu falei no começo aqui, quando nós oramos, a nossa visão espiritual é aberta e nós começamos a entender as coisas espirituais e eu vou repetir, existem pessoas que te dão palavras de desânimo, não é nem porque elas são ruins ou elas querem, é porque muitas vezes elas não vigiam, elas não vigiam e o próprio inimigo usa aquela vida ali para tentar te abater, mas se você estiver em Deus, se você estiver na presença do nosso Senhor Jesus, nada vai tirar você do teu foco, nada vai tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida, amém minha ovelha querida e eu vou orar e a minha oração hoje é para que Deus te livre de toda palavra de tropeço, de toda palavra de desânimo, a minha oração hoje é que o Espírito Santo afaste todas as palavras malignas negativas que possam abater a sua fé, você toma posse, você crê, eu vou orar pela tua vida nesta noite e pode ter certeza, você que está na campanha, se você não pegou a pedra, se você não pegou a pedra, eu estava até conversando com uma pessoa no Instagram, não vou falar o nome dessa pessoa aqui e essa pessoa trabalha com banda, uma cantora de uma banda muito famosa no Brasil e ela disse assim, meu bispo, eu estou na campanha, mas estou fazendo show ali, show aqui e eu parei o ônibus, pedi para parar o ônibus, desci, peguei uma pedra, peguei uma pedra lá para fazer meu propósito, então assim, Deus tem visto a fé de cada um de vocês, Deus tem visto a fé de cada um de vocês, a fé juntamente com a obediência aos direcionamentos que você tem recebido, porque Deuteronômio 28, um capítulo da Bíblia diz que a bênção vem pela obediência, quando você obedece os direcionamentos, você é abençoado, você é abençoado, inclusive antes de orar, pedindo a Deus que afaste as palavras que são pedras de tropeço da sua vida, que possam abater a tua fé, eu quero ouvir testemunhos aqui, testemunho serve para duas coisas, primeiro, glorificar Deus, o nome do Senhor tem que ser glorificado, segundo, aumentar a nossa fé, quando nós ouvimos um testemunho e nós nos alegramos com o testemunho de alguém, o nosso será maior ainda, então se alegre, eu vou colocar aqui um testemunho, tá, do propósito, né, dessa campanha aqui que minha equipe já mandou para mim, da pedra de tropeço, vamos ouvir aqui, deixa eu ouvir aqui. Boa noite meu bispo, eu me chamo Kelly, moro em Marau Bahia, eu venho aqui para falar o testemunho da pedra, eu estou desempregada, moro com meu filho, faço uns bicozinho, mas o que eu ganho é muito pouco, e os bicos onde eu faço é muito longe, então eu estou fazendo a campanha em prol, que venha ser removida a pedra, para que eu consiga arrumar um trabalho, trabalho, e hoje de manhã, eu acordei cedo, o Senhor me despertou cedo, para ouvir a oração da manhã, e assim que eu terminei de enviar a oração para um grupo, eu vi lá num grupo, uma proposta de emprego, mais perto, e conversei com a pessoa sobre a proposta de emprego, e ele já conversou comigo, que eu já poderei começar a trabalhar dia 1º de julho. Glória a Deus. Muito obrigada meu bispo, eu agradeço muito a Deus, muito a Deus, que Jesus te abençoe grandemente, muito obrigada. Eu já te disse que te amo hoje. Também te amo, ovelha querida. Olha como é, né? Ela disse que foi, depois que eu vi a oração, ela foi compartilhar a oração no grupo, e estava lá, Deus ele prepara tudo. Ela fez o bem, ela foi compartilhar a oração no grupo, fazendo o bem, ela recebeu o bem. É bíblico, quem planta, colhe. Por isso que eu digo sempre, que você que compartilha as orações, você está enviando luz para as pessoas, e com certeza muitas bênçãos virão sobre a sua vida. Vamos ouvir mais um? Bom dia, bispo, a paz do Senhor. Bispo, eu me chamo Crayer, moro em Palmitópolis, Paraná. Bispo, eu tenho um testemunho para me dar da campanha da pedra, que nós estamos fazendo. Eu, ontem, era umas três e pouco, quase quatro horas da tarde, não sei o horário exato, eu entrei na minha conta, né? Para mim, que eu tenho, que eu tinha que pagar umas contas, né? E daí eu entrei para me ver se eu tinha, né, esse dinheiro para me pagar minhas contas. Mas o que eu tinha, eu não dava nem mil reais na conta, tinha só um pouquinho mesmo, não dava nem mil reais na conta. Aí eu entrei na conta para me consultar, né, se eu ia dar do fazer, de eu pagar essas contas, dar do fazer o que eu queria. Para a minha surpresa, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu entrei e tinha um valor alto na minha conta. Glória a Deus. Bispo Bruno Leonardo, que eu não sei de onde que veio esse dinheiro. E eu estava orando, né, para que Deus removesse pedras, né, do meu caminho. E eu não sei de onde que veio esse dinheiro, Bispo. É um valor alto que está na minha conta. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer pela tua existência, pela tua vida, né? Agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, que o Senhor nos ensina a nos orar, a nós nos apegar a Deus, a nós fazer nossas rotinas espirituais. Todo mês, né, eu sou ofertante, né, eu deposito, né, o dinheiro por mim, pelos meus filhos, pelo meu esposo. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e muito, muito obrigado. Meu Bispo, eu já disse que te amo hoje. Também te amo, minha ovelha querida. Eu costumo dizer que bênção, colocar o fundo de oração aqui, eu costumo dizer que bênção não se explica. Bênção não é para ser explicada. Milagre não é para você explicar, é para você viver. Ela disse assim, eu não sei de onde apareceu esse dinheiro. E talvez não saiba, não consiga entender, não consiga descobrir. Porque as bênçãos de Deus, quando Ele envia a provisão, não é para você entender. É para você tomar posse. Você entende? E esse propósito que ela disse que faz sempre, todo mês, pela família, como tem muita gente nova e aí, às vezes, não entende, é um propósito que eu ensinei que a pessoa faz no começo do mês, como o Jó fazia pela família. Né, mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Inclusive, muitos testemunhos estão chegando desse propósito, para a glória de Deus. Antes de orar, eu quero liberar aqui uma palavra, que o Senhor está falando no meu coração. E eu quero que você preste bem atenção. Eu costumo dizer que quando Deus fala conosco, pode ter mil pessoas no ambiente. Escute isso aqui. Pode ter mil pessoas no ambiente. Se Deus falar com alguém, aquela uma pessoa, só ela vai sentir. Sabe por quê? Porque quando Deus fala conosco, o nosso corpo reage. Não tem como ter dúvida se foi conosco ou não. Será que foi comigo? Quando Deus fala com a pessoa, e é com aquela pessoa, a experiência que ela tem naquele momento é tão forte, que não tem como ela ter dúvida que Deus está falando com ela. Você crê que Deus fala, que Deus usa profetas, que Deus usa homens de Deus? Antes de eu falar aqui, eu estava lembrando, agora que eu fiz um culto em Salvador, há um tempo atrás. A igreja muito cheia. Eu vi duas moças sentadas. Eu pedi para as duas se levantarem. Eu disse assim, você, TV gravando, a igreja muito cheia. Eu disse para ela assim, você, Deus me mostrou uma conversa entre vocês duas, dentro de casa. E você falou para ela, assim, 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 assim. Comecei a falar tudo. E aquelas duas caíram em pranto, começaram a chorar. Porque foi algo que elas conversaram sozinhas, dentro de casa. Uma conversa entre elas. E Deus me entregou aquilo. Por que isso? Deus revela o oculto e escondido. Deus mora na luz e sabe quem vive em trevas. E às vezes Deus faz isso para testificar que Ele está no controle daquela situação. Você entende? E assim foi algo muito forte. Inclusive deve ter esse vídeo aí no YouTube. Foi muito forte. Então sempre que Deus manda eu entregar algo, eu entrego. Porque eu sei que é necessário para a fé de alguém, ou o direcionamento de alguém, para que alguma vida não se perca. E o Senhor manda entregar uma palavra para uma ovelha. Ela é uma mulher. Na verdade, essa palavra tem a ver com o esposo dela. Mas ela precisa orar. Eu vejo como se fosse uma oficina. Uma oficina. E existe uma mulher que ela é casada com uma pessoa que trabalha nesse ramo de oficina. Ele não faz parte ainda da rotina espiritual. mas Deus vai quebrantar o coração dele. E essa mulher, essa filha de Deus, ela está aqui comigo já há algum tempo. E o Senhor manda dizer para ela assim, o teu marido, ele vai precisar da tua oração. Ore para que setas, na área física, você mais claro, na saúde, venham ser quebradas. Eu sei que existem mulheres aí que o marido trabalha com a oficina, mas essa, essa específica, ela é esposa de um homem que ele é irmão gêmeo. Ele tem outro irmão que é gêmeo dele. E o Senhor manda dizer para essa mulher, o teu marido precisa da tua oração. Ore para que setas, na área física, na saúde, venham ser quebradas. Não vai acontecer nada porque a tua oração vai quebrar. Vai quebrar toda a seta e todo o levante do inimigo contra a vida do teu marido. Amém? Glória a Deus. Eu já vou orar, ovelhas queridas. Eu já vou orar. Lembrando que hoje, meia-noite, vamos estar juntos, sete minutos de oração na presença de Deus. Não quebre, não quebre. Já me aguarde aqui, tá? E antes de eu orar, isso aqui é muito importante. Você que é minha, ovelha querida e que em algum momento, você que nunca assistiu um culto meu presencial ou você que já assistiu e quer assistir de novo, é muito importante você me seguir no Instagram e você observar lá. Por quê? Os cultos que eu faço, eu libero as senhas, não é ingresso, não é vendido, é senhas. Eu libero no Instagram. Por exemplo, domingo agora eu vou fazer culto em São Paulo. Eu não falei aqui, mas liberei as senhas lá no Instagram, no meu stories que terminaram em 15 minutos. Porque eu vou fazer muitos cultos. Eu não quero estar falando aqui todos os cultos que eu vou fazer. Eu não quero alongar a oração. Entendeu? Então eu prefiro colocar lá. Por isso que eu estou dizendo para vocês que é importante, é importante vocês me seguirem lá no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Bispo Bruno Leonardo. e ficar observando. Amém? Vou fazer culto em Aracaju. Vou fazer culto em breve. Em Aracaju, vou fazer culto em Feira de Santana em breve. Mas antes de eu fazer culto em Feira de Santana, o Bispo Kleber está indo fazer um culto aí em nossa igreja para levar a pulseira de Jeová Jiré para quem não pegou. Tá? Falar para nossas ovelhas da Bahia, Salvador, que a nossa igreja em breve vai estar pronta aí. Está tudo acontecendo. Vai ser lindo o nosso encontro. Um lugar que vamos poder nos encontrar, fazer culto, fazer vigília. Olha, vai ser lindo. Então é importante. E vocês que são de outras cidades, outros estados, agora a minha equipe já está vendo locais em cidades. Tanto cidades que são capitais como cidades de interiores. Por exemplo, a minha equipe já está observando indo em duas cidades da Bahia, que é Serrinha, uma cidade chamada da Serrinha e outra cidade chamada Santo Antônio de Jesus para fazer uma visita do profeta lá em um ginásio, lá em um local lá. Então é importante vocês me seguirem no Instagram. Tá? Porque quando eu começar a fazer muitos cultos, eu não vou estar aqui dando agenda. Vai ser lá. Tá bom, minha ovelha querida? Glória a Deus. Agora eu vou orar. Vamos orar. Eu quero que você segure a pedra. Está com a pedra na mão aí? Segure. Vamos orar agora. Deus vai te livrar de todas as palavras que são pedras de tropeço, que possam te abater, que possam tentar derrubar a tua fé. Segure essa pedra. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, nesse horário que o Senhor chama de a hora sagrada, o horário em que o Senhor visita o homem, se o homem estiver orando. Estamos nesta poderosa campanha, Pai, que o Senhor removerá toda a pedra da nossa vida. E nesse momento eu te peço, Senhor, tudo aquilo que é palavra de derrota, de fracasso, de desânimo, que o inimigo possa tentar estar usando alguém para lançar em nossa vida que seja repreendida, Pai. Todas as palavras que o inimigo possa estar tentando usar alguém para lançar sobre a nossa vida, para tentar abater a nossa fé, eu quero declarar que tudo aquilo que é pedra de tropeço, o Senhor estará livrando a tua filha ou teu filho. Pai, todos aqueles que o inimigo também possa estar tentando usar para tentar abater, para tentar tirar a fé, o foco, meu Deus, da tua filha, do teu filho que seja repreendido, eu declaro como teu filho, Pai, como um profeta, que a pedra será removida e que o milagre e a bênção e a vitória acontecerá nesta vida em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim, o Senhor removerá todas as pedras da minha vida. em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém? Minha ovelha querida, Deus removerá todas as pedras de tropeço dos teus caminhos. Escuta o que eu vou te falar. Os que estão aqui pela primeira vez, entraram aqui depois, não são inscritos no canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se, clique e se inscreva para você não perder as próximas orações. Chegarão no seu celular gratuitamente. E todas as minhas ovelhas não quebrem isso. Até você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você doe cinco minutos do seu tempo aí para Deus e você envie esta oração para o máximo de pessoas que você puder pelo WhatsApp, colocando o link nos seus stories ou no seu status no Facebook, que cada vida que receber essa oração através de você uma grande bênção venha sobre a tua vida. Amém? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Tenha uma boa noite e meia-noite nós voltamos. Deus te abençoe.